Médico de uma unidade básica de saúde aqui da grande São Paulo. O que ele fazia? Chegava no trabalho, pegava o dedo, batia o ponto, falava com o pessoal e ia embora. Saía, passeava, eventos, depois ele voltava, ficava mais alguns minutinhos, era noite, já estava dando meia noite, uma hora da manhã, vou pra casa. Ia pra casa dormir, dormia, acordava, tomava café, voltava lá pra unidade de saúde. O que ele fazia? Bati o dedo de novo. O salário desse médico é de 10 mil reais, só que ele não atendia ninguém. Quer mais? O cara é tão cara de pau que o horário dele, vamos supor aqui, na reportagem vai falar, mas aqui eu vou criar uma situação. Faz de conta que o horário dele é das 10 da noite às 7 da manhã. Ele não voltava às 7, ele voltava às 8 pra ganhar uma horinha extra. Ele tá preso, minha gente. Ele tá, parabéns pra quem participou dessa prisão, pra quem investigou, pra quem descobriu, porque o médico... Ô, doutor, eu não me engano, hein? Você tava fazendo coisa errada, hein? Ainda bem que a casa caiu pra você. Solta a reportagem, quero ver. Depois de notar irregularidades no ponto do médico, uma equipe da Controladoria Geral de Guarulhos deu início às investigações, que duraram quatro meses. Durante 30 dias, a rotina do médico foi registrada com fotos e vídeos. Estas imagens mostram o carro do médico parado em frente à unidade de pronto atendimento Dona Luísa. São 18 horas e 37 minutos de terça-feira, dia 10. Ele tinha ido registrar o ponto eletrônico e só deveria sair do hospital às 7 horas da manhã. Mas às 9 e meia, o carro estava parado em uma rua do bairro da Barra Funda, na zona oeste da capital, onde o médico foi participar de um evento. Às 10 e meia, ele volta. De acordo com a equipe da Controladoria, ele ainda voltou ao hospital quase meia-noite. Ficou até uma da madrugada e assinou algumas fichas. De lá, foi pra casa dormir. Esta imagem mostra Pierre Simon a caminho do trabalho, já às 8 horas e 23 minutos do dia 11. Ele chega à unidade de saúde para marcar o ponto depois do horário, o que significa que, além de não trabalhar, ainda ganhou hora extra. Em seguida, o médico vai embora. Diante da confirmação das irregularidades, a equipe da Controladoria pediu ajuda da Polícia Civil e prendeu Pierre Simon, de 47 anos, nesta quarta-feira. O médico foi levado para a delegacia e prestou depoimento. O salário mensal dele é em torno de 10 mil reais. Para ele cumprir uma jornada de trabalho, sendo que ele não exercia a atividade a qual ele deveria cumprir. A Controladoria suspeita que o diretor clínico sabia da irregularidade, mas não tomou providências e também poderá responder pelas fraudes. Segundo a Procuradoria-Geral de Guarulhos, vai ser instaurado um processo administrativo disciplinar para dar direito de defesa aos médicos. Se comprovada a fraude, os funcionários podem ser exonerados, ao mesmo tempo, e de forma independente, segue a investigação criminal feita pela Polícia Civil. Pierre Simon vai continuar preso. Como as provas obtidas foram robustas, nós soltamos ele em flagrante, pelo crime de falsidade ideológica, e se ele será encaminhado para o fórum, para a audiência de custódia, onde a juíza competente vai definir a prisão preventiva dele ou afiançar esse crime. O advogado de defesa disse que ele saía do hospital para fazer refeições. Afirmou também que foram apresentados 19 prontuários médicos para comprovar que Pierre Simon atendeu pacientes na noite de terça-feira para quarta-feira. Na verdade, todo esse acontecimento é um grande equívoco, porque isso não existe. Na verdade, o que existe é tão somente isto, que ele ia sair para comer e depois voltava. De forma normal, como todos os outros funcionários fazem. A polícia vai investigar se os prontuários são verdadeiros. A controladoria continua investigando para saber se outros funcionários do hospital estão envolvidos no esquema. Também só pedindo para que a população faça as denúncias na ouvidoria para que você tenha seus pleitos atendidos. Não adianta o pessoal vai lá, quebra a unidade básica, trata mal os servidores que estão lá para atendê-los. Não vai adiantar nada. Ele tem que fazer uma denúncia pela ouvidoria da prefeitura. Com certeza, essa denúncia vai ter um atendimento ou vai ter uma resposta o mais rápido possível. Falou bem esse senhor, hein? Não tem que quebrar, não tem que quebrar a unidade de saúde. O que tem que fazer é denunciar. Parabéns para a ouvidoria, parabéns para a procuradoria, o pessoal que fez a investigação. Agora, está escrito aqui na frase, ó, médico bate o ponto e não atende. Tira essa frase, por favor, por gentileza, porque ele não é médico. Médico faz juramento. Coloca outra coisa aí, pode colocar. Homem bate o ponto e não atende. Tira essa frase também, porque homem de verdade não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Põe outra coisa aí. Pierre bate... Ah, esse sim. Aí está bom, é o nome dele. Está bom. Porque é o seguinte, médico faz juramento. Faz juramento para salvar pessoas, para trabalhar. E eu acho até que o médico tem que ser muito bem remunerado. Mas tem que trabalhar. Dá o chapéu, não. Igual está flagrado, está mostrado, está comprovado. Entendeu? Ótimo trabalho de investigação e que mais apareçam. Ô, Gotino, eu quero denunciar. Aqui no meu bairro acontece a mesma coisa. Vai lá, escreve para a gente, para a nossa pauta. Fale com a Record, arroba recordtv.com.br. Antigamente o pessoal chamava outra emissora de TV. Agora pode chamar a Record, que a Record está do seu lado. Renato Lombardi, que absurdo isso. Olha, eu vou acrescento mais no seu doutor Pierre Simon. Ele tem que devolver todo o dinheiro que ele não trabalhou, né? Nessa apuração administrativa. E um detalhe, o advogado, desculpe o doutor, o defensor, né? Ele está no direito dele. Mostrou o fichário todo. E a investigação vai saber o quê? Ah, é? Atendeu? Vai procurar as pessoas exatamente que estão construindo uma melhia. A senhora apareceu no dia tal, a tal hora, foi atendida? A investigação toda vai dizer exatamente isso. Quem está certo e quem está errado.